Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Há tanto tempo que eu já não fazia um vídeo aqui no YouTube, mas hoje estou de volta com um vídeo de supermercado. Eu fui às compras, fui ao supermercado e trouxe várias maquilhagens, várias coisas que eu acho que são de beleza e eu acho que são essenciais para vocês comprarem. Quer dizer, não são assim tão essenciais, mas são produtos acessíveis desde maquilhagem, jeios de banho e todas essas coisas, por isso se querem saber tudo aquilo que eu comprei basta continuem a assistir. Bem, vamos então começar e despachar já aqui a maquilhagem, despachar. Tenho aqui imensas coisas e eu tenho também a fatura, portanto eu posso-vos dizer os preços das coisas todas. Algumas eu não posso dizer porque eu já tinha, mas decidi inserir neste vídeo por alguns motivos, como por exemplo, dar-vos a dica, vocês podem comprar isto. Bem, vamos começar por bases. Desculpem o barulho. Eu comprei esta base, eu nunca a usei, que é esta base da Rimmel, ela é Match Perfection e tem SP20. Eu gostei bastante desta base, é que eu estou a usar neste preciso momento. Eu gostei imenso dela e eu acho que, para quem tem pele demasiado oleosa, eu acho que não é a mais indicada, mas a minha pele é entre mista ou oleosa, portanto eu até gostei e depois com o pó matificante fica ótimo. Eu uso na cor, esta base diz que dura 24 horas e hidrata bastante a pele, é verdade. Tem 30ml e eu comprei na cor 200 Soft Beige. Foi a cor que eu comprei. Depois também da Rimmel, eu trouxe um corretor. Vou-vos mostrar. O corretor é este. Também da Rimmel, eu gostei imenso. Ele é o Match Perfection também e comprei na cor 60 Natural Beige. E eu achei que fica super bem, não é demasiado líquido, a cobertura é boa, portanto dei-me super bem com ele. Também estou a usar agora mesmo e aconselho bastante. Estou-me esquecendo de dizer os preços. Mas se calhar não é fácil eu ir deixando, vou deixar tudo na caixa de descrição, é para depois vocês passarem lá e verem tudo ao pormenor. Outra base que eu comprei, mas ainda não testei, foi esta da L'Oreal, a Infallible 24. Ela então é uma base de longa duração matte. É diferente desta. Esta é muito mais hidratante e esta é muito mais artificial, vá. Tem acabamento matte, é fluida e tem alta cobertura. Portanto, eu estou muito curiosa. Eu comprei na cor 20 Sand e pronto. Agora, também na pele, eu comprei um pó matteificante da Rimmel, que é este Stay Matte. E eu já tinha usado este pó antes e voltei a comprá-lo, portanto gostei dele. Ele é a cor 06 e, infelizmente, a fita cola roubou-me parte do nome da cor. Mas é o Stay Matte da Rimmel. Eu gosto imenso dele e acho que o preço não é nada do outro mundo. Depois trouxe ainda duas máscaras. Sim, acho que foram só duas. Trouxe uma da Rimmel verdadeira e uma da L'Oreal. Esta é a da Rimmel. Quando nós dizemos Rimmel, dizemos a marca em vez de dizermos máscara de pestanas. Mas pronto, esta é a da Rimmel que eu trouxe e já experimentei, mas honestamente eu não senti que ela me alongasse ou preenchesse assim tanto as pestanas. É que eu estou a usar neste momento. Comparativamente, obviamente, à que eu adoro, que é da Marc Jacobs, provavelmente não tem comparação. Mas comparando com esta, deixem-me só dizer-vos, esta é... Imaginem, o cabo dela é ótimo. É tipo molinho, sabem? Estão a ver? É tipo molho. Pronto, eu gostei deste detalhe, mas não senti que ela me levantasse muito e me desse muito volume nas pestanas. Eu acho que isto devia ser mais para alongar. O que é que isto diz aqui? Wonderful. Full supostamente é de ficar com mais volume, mas eu não senti muito. Senti muito mais com esta, que é a Volume Million Lashes, na cor de cor-de-rosa. Já sabem, o pacote é a cor-de-rosa. E ela é a Fatal. Eu adorei esta máscara, porque eu sinto que esta separa bem, esta escova separa bem as pestanas. E ao mesmo tempo dá imenso volume e um efeito de preenchimento que eu adoro nas pestanas. Portanto, entre uma e outra, prefiro esta da L'Oreal, é esta da Rinald. Depois, um kit de contorno que eu trouxe foi este da Maybelline, que é o Master Contour. Só que, é assim, eu acho que o contorno do supermercado é sempre mais alaranjado. Façam e digam o que disserem, porque imaginem, isto tem o lado mais acastanhado. Mas, eu sinto sempre que o fundo dele é meio laranja, em vez de ser mais tipo cinza. Estão a perceber? Acaba por ser um efeito mais artificial do que uma maquilhagem mais cara. Mas pronto, vocês têm isto a preço acessível. Esta é assim, em stick. E de um lado tem a parte que faz a iluminação. E do outro lado, a parte de contorno. Só que eu acho que este contorno, nem é assim tão mau, mas... Estão a ver? Mas, eu tenho sempre ideia que isto é muito laranja. Mas pronto, tenho que experimentar, porque eu ainda não experimentei. Portanto, estou a falar um bocado de cor. Mas, é a experiência que eu normalmente tenho com os contornos do supermercado. Depois... Ah, trouxe este eyeliner, é verdade. Trouxe um eyeliner da Maybelline. Que vos vou mostrar que é assim, em caneta. Desculpem as minhas unhas, vou arranjá-las na segunda-feira só. Mas, pronto. Este é o eyeliner em caneta. Eu também ainda não experimentei, mas estou louca para experimentar. Que é o Master Precise Curvy. Vamos ver. Estou curiosa para experimentar este eyeliner. Isto, eu acho que isto é um eyeliner, não é? É assim, senhora. Estão a ver? Ele faz um risco bastante fininho. E estou muito curiosa, obviamente. Da L'Oreal trouxe um eyeliner também, que é assim, este mais fininho. É no outro formato, porque eu não sabia se ia gostar daquilo ou não. Mas, também faz um risco, é o risco mais comprido. Faz um risco muito fininho. E agora, a questão é, por exemplo, este que eu acabei de passar, não sei se vocês conseguem ver. Mas, abriu imensos risquinhos à volta, em comparação ao da Maybelline. Estão a ver? O da Maybelline não abriu tantos risquinhos como este. Mas, pode também ser do sítio da mão. Não sei. Tenho que experimentar também. E depois, logo, vos faço uma pequena review. Depois, batons. Trouxe. Ah, falta-me uma coisa na pele, que eu não comprei agora, mas que já tinha cá em casa. Que é este iluminador da Catrice. Que eu adoro este iluminador. Muita gente me pergunta o que é que eu estou a usar quando eu estou a usar este iluminador. Ele é o Dash Light Infusion. E é da Catrice. É baratíssimo, portanto, vale muito a pena. E fica também a dica. Vamos agora, sim, para os batons. Eu trouxe, então, quatro batons. Um deles é da L'Oreal e dois são da Essence. Honestamente, eu sinto que estes dois da Essence não duram muito tempo. Mas dão um efeito giro e são médio-mato. Não são totalmente-mato, como os mais caros, por exemplo, da Sephora. Que custam 10 a 12 euros. Ou de NYX, ou etc. Mas eu trouxe estes dois para experimentar. Já experimentei e eu sinto imenso que eles não têm uma longa duração. Mas, para o preço deles, está ótimo. Depois, trouxe também um batom da L'Oreal. O problema de comprar as coisas no supermercado é que vem tudo enrolado com fita cola. E é dificilinho de tirar. É a única coisa que eu não gosto. Esta é, então, a cor que eu trouxe. Vejam lá se conseguem ver. É isto aqui. Espera. Assim. E é um nude queimadinho super giro. E é a cor 930 mate. Portanto, ele é um batom mate. E, pelo aspecto, eu acho que isto não vai secar muito a boca. Normalmente, aquilo que seca mais a boca são os batons líquido mate. E estes não me secam, normalmente, muito. Portanto, estou super curiosa. Para as sobrancelhas, eu trouxe o Brow Artist Sculpt da L'Oreal. É assim a embalagem. Ainda não experimentei também. Cá está. É assim. E, quando tiramos, tem este pincel estranhíssimo. Mas, que facilita bastante. Porque, basicamente, vocês põem com esta parte. Vamos ver se consigo. Para perceber, põem assim. E, depois, com esta parte. Tu queres? O máximo. Eu gostei. Só não sei se esta é a mesma minha cor. Tenho que experimentar e, depois, dar feedback, obviamente. Mas, pronto, este é um vídeo de compras. Portanto, é mais fácil ser assim. De maquiagem está quase tudo. Ah, obviamente, que eu não me podia faltar. Já que eu fui ao supermercado, eu tive que trazer a minha vizinha. Vaselina preferida para hidratar a boca. E, também, obviamente, que põe no nevezinho dos meus cães. Que é da Vasenol. Eu adoro a caixinha. Daí, portátil, dá para levar para todo o lado. E recomendo imenso. Eu adoro este boião da Vasenol. De vaselina. E acho incrível que eles tenham revolucionado, assim. Novamente, este produto. Depois, coisas essenciais que eu não dispense. Ah, eu esqueci de mostrar aqui uma coisa, malta. Que foi a paleta. La Palette Nude de L'Oreal. Para quem não sabe, a L'Oreal tem esta paleta no supermercado. E é uma paleta de nudes com boa cobertura. Queria abrir para vos mostrar. E esta é a beige. E eu recomendo, então, esta paleta também para quem vai ao supermercado e quer comprar maquilhagem de supermercado. Porque tem cobertura e eu acho que vocês vão ficar bem servidos. Porque dá para fazer looks mais neutros. Looks mais para sair à noite. E numa só paleta tem várias vertentes. Agora sim, de maquilhagem estamos. E eu vou passar aos produtos de beleza. É mais em concreto. Eu comprei uma, não é uma água micelar, mas sim um gel micelar da Corine de Farm. E eu adoro a Corine de Farm. É sempre produtos... É sim uma marca, não sei porquê, mas é uma marca que eu confio de supermercado. E então trouxe este gel micelar. Posso vos dizer que já usei. E adorei mesmo, porque vocês põem umas cortinhas tanto na mão como nestes algodões que eu também comprei. Estes discos assim. E basicamente tira-vos a maquilhagem à prova de água e tira super bem a base. Mas obviamente que depois disto não se esqueçam de lavar a pele com um gel de limpeza. Isto não substitui a lavagem da pele. Eu acho que basicamente isto ajuda-vos bastante a remover toda a sujidade da pele. Mas depois convém sempre limpar mesmo a pele. Mas pronto. Eu aposto que isto no verão vai ser mega sucesso. Porque basicamente isto é super fresquinho. Ai... Isto é super fresquinho. Tem 500ml. Então o gel micelar da Corine de Farm dá para todos os tipos de pele. E é 95% de origem natural. Desmaquilha, hidrata e refresca. É verdade. Pronto. Está então apresentada a minha nova aquisição. Em vez de água micelar, ser gel micelar da Corine de Farm. Depois, gel de banho. Eu vou ter que partilhar com vocês que o gel de banho que eu comprei foi este. Da Petit Marseille. É outra marca que eu também adoro. Eu adoro as coisas da Petit Marseille. Cheiram sempre super bem. Este é o meu preferido que é o de baunilha. Não sei porquê. Faz-me sempre lembrar o verão. Eu lembro-me muito do verão quando sinto este cheirinho a baunilha. E então este é o gel de ducho extra suave da Petit Marseille que eu trouxe. Também já usei e já conheço há séculos. Eu trouxe este... Ai, que ainda não pus na minha casa de banho. Isto é um gel de mãos. Um gel. Um sabonete líquido de mãos para ter ali na casa de banho. Eu achei que este cheirava super bem. Mas já nem me lembro do cheiro. Sim, cheira super bem. Recomendo imenso. Eu adoro este cheirinho assim. Queria-vos dizer o nome da marca, mas eu não sei de cor. É da Le Petit Olivier. Eu, honestamente, não conhecia esta marca. Mas eles tinham coisas tão giras no supermercado com umas embalagens muito queridas. E eu resolvi trazer esta. Puro sabão líquido de Marseille é perfume azeitona. Eu adorei. Ingredientes. Zero parabéns. Bem, isto parece-me ser natural. E foi por isso que eu o comprei. E por causa do cheirinho ótimo dele. Quase, quase a finalizar este haul de compras de supermercado. Comprei também dois sabonetes de glicerina. Quem não sabe como há de lavar a sua Beauty Blender. Recomendo bastante os sabonetes de glicerina. Este cheira a lavanda. Então, eu trouxe logo dois. E depois trouxe também duas escovas de dentes. Que eu acho que toda a gente precisa. Para mim, para o Gui. Uma cor de rosa e uma azul. E eu comprei esta da Sensodyne cor-de-rosa para mim. E esta azul para o Gui. E basicamente, eu, para mim, compro sempre o Extra Soft. Que diz aqui em cima. Que basicamente refere... Está-se a referir à espessura. Eu não sei explicar muito bem isto. Mas refere-se à espessura e coisa das cerdas. Estas cerdas são muito soft. E pronto. Agridem menos as gengivas. Portanto, eu comprei sempre esta para mim. E comprei esta que é médio Poggy. Porque era azul e não havia esta em soft. Depois, para finalizar este mega hall de supermercado. Obviamente, não podia faltar este óleo de coco. Bem, toda a gente me falava no óleo de coco. Ai, tens de comprar óleo de coco. Porque dá para tirar a maquilhagem. Dá para pôr no cabelo. 10 maneiras de usar óleo de coco. E 20 mil maneiras de usar óleo de coco. Portanto, eu comprei o óleo de coco. Ele cheira super bem. Cheira ao óleo de coco. Cheira a coco. E este é óleo de coco extra virgem. Eu já o usei no meu cabelo. E fiz aquela coisa de pôr no cabelo. Ir dormir e no dia a seguir levar o cabelo. Mas honestamente, eu não sei se vos vou desiludir ou não. Eu não senti uma diferença gigante no meu cabelo. Eu achava que depois disto o meu cabelo ia ficar super hidratado. Só que não. Basicamente, aquilo que aconteceu foi. Eu pus isto no cabelo. Lavei no dia a seguir. E realmente estava um bocadinho melhor. Mas não senti nada do outro mundo. Se calhar para as pessoas que têm o cabelo mais fininho, talvez sintam com mais facilidade isto. Eu como tenho o cabelo mais grosso, não senti assim uma grande mudança num só dia. Eu comentei até isso com a Alice na altura e ela disse-me que isto, pronto, é natural, faz o meu cabelo e blá 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 blá. E também a cabeleireira da minha mãe disse que isto era bom também para o crescimento do cabelo. Não sei. Vou continuar a usar e depois dou-vos feedback, obviamente. Bem, malta. Acho que chegámos ao final deste pequeno haul. E em breve vocês vão ter novidades minhas. Eu vou fazer agora uma viagem. Portanto, vocês fiquem desse lado porque está para muito breve e vou para fora da Europa que eu nunca fui. Portanto, estou super entusiasmada. E pronto. Eu vou deixar os links... Os links não. Os preços dos produtos que eu tenho aqui na fatura na caixa de descrição do vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Já sabem. Não se esqueçam de fazer like. subscrevam o canal. E desculpem-me esta minha ausência. Eu vou voltar novamente aqui aos vídeos. E também estou no Instagram, no Facebook. E por isso passem por lá. Faço muito mais Instastories agora do que faço Snaps. Eu, honestamente, já não uso o Snap. Porque prefiro mais o Instastories. Mas deixem nos comentários o que é que vocês preferem mais. Instastories ou Snapchat. E pronto. Por hoje é tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho a todos. E vemo-nos, se Deus quiser, este domingo. Beijinhos!